Salve galera, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Elvis, esse é mais um vídeo aí do canal. Vídeo de hoje, vamos falar aí sobre CPLP e serviço de motorista de caminhão aí no Internacional Positivo. Então, se essa não te interessa, fica aí no vídeo. Deixa aquele like, fortalece aí o canal, estamos voltando a fazer vídeo aí, nosso engajamento caiu bastante aí, o vídeo não está sendo entregue para o pessoal inscrito aí do canal. Então, deixa aquele like, fortalece a gente aí, compartilha, se inscreve aí no canal e a gente volta depois da vinheta. Positiva? Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, independente da hora que vocês estejam vendo esse vídeo aí, quero agradecer aí a audiência de vocês. pedir mais uma vez aí para vocês, para deixar aquele like aí no canal, para ajudar aí o YouTube a entregar nosso vídeo aí para mais gente. Como eu disse, que é um tempo sem postar aí e o YouTube começar a mandar menos o nosso vídeo para os inscritos aí, beleza? Estamos aqui na A63 em França, próxima região de Castetes, baixando aí para a fronteira com a Espanha. Vamos fazer aí um descarregamento na zona de Valência, na Espanha, sul da Espanha, certo? E estamos aí para mais um vídeo pessoal. E nesse vídeo vamos falar aí sobre um assunto que é muito perguntado aqui no canal, lá no meu Instagram. Se você não segue, segue lá no Instagram, arroba Elvis Underline Portugal. E o pessoal pergunta muito aí sobre a CPLP, será que eu posso ser motorista de pesados aí no Internacional, trabalhar fora de Portugal com a residência CPLP? Então a gente vai falar sobre isso nesse vídeo. Para quem está por fora aí do assunto, a CPLP é uma nova forma de residência aí, um novo tipo de residência. E CPLP quer dizer Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Essa residência, ela, quem tem direito aí, são as pessoas cidadãs de países de língua portuguesa, como Brasil, Cabo Verde, Angola, entre outros. E foi uma residência que foi gerada aí para atender a necessidade do mercado português de profissionais, para facilitar também e desafogar o serviço do CEF, Serviço Estrangeiros e Fronteiras, que é responsável pela emissão de residências, que através das manifestações de interesse estava tendo uma demora muito grande na aprovação das residências aí, com milhares de casos, de processos pendentes aí para a emissão da autorização de residência. A CPLP veio simplificar isso. Os requisitos para a CPLP são menores, entre eles é ser cidadão de um dos países de língua portuguesa. E, consequentemente também, por ser mais simples, também é um tipo de residência que fornece menos direitos, digamos assim, a quem possui esse tipo de residência. Sobre isso que a gente vai debater um pouquinho aqui no canal. Vou tentar ser o mais curto possível, mas tentar também ser claro no que eu vou falar aqui. Logo que foi noticiado aí, acho que em meados aí de começo de 2023, por volta de fevereiro, janeiro, não tenho certeza, lógico que logo que foi noticiado aí a novidade da CPLP, eu fiz um vídeo, um vídeo curto aqui no YouTube, também foi postado lá no TikTok e no Instagram, sobre a CPLP, e eu alertei aí o pessoal, o pessoal perguntando se vale a pena fazer a CPLP, eu falei, é melhor esperar um pouco, porque a gente vai começar a ver os primeiros casos e saber o que realmente está acontecendo aí com a CPLP, como ela está sendo aceita aí no mercado de trabalho, dentro de Portugal, fora de Portugal, e muita gente seguiu essa orientação aí, muita gente não também, cada um sabe aí das suas necessidades. A CPLP, cara, foi excelente para muita gente, foi uma forma de se legalizar muito rapidamente, ela é emitida automaticamente de forma online, só que a pessoa que já tinha a manifestação de interesse, para quem não sabe, a manifestação de interesse, é um processo que você faz através do site do antigo CEF, agora da AIMA, para a obtenção, para o pedido de autorização de residência em Portugal, e a CPLP, no momento que a pessoa fazia a CPLP, ela tinha a manifestação de interesse cancelada, então se você estava recebendo já a sua autorização de residência, sua manifestação de interesse para uma residência normal, no processo normal, era cancelada automaticamente. Vantagem, ela saía de imediato, certo? Enquanto que a manifestação de interesse tinha, e ainda tem gente esperando há mais de dois anos, a aprovação da sua concessão de residência em Portugal. Certo, pessoal? Como consequência disso, a lei foi clara na publicação, e na promulgação da autorização de residência para a CPLP, foi clara de que esse documento era um documento válido em território português. Qual que é a diferença da CPLP para as outras residências normais? A CPLP, pessoal, ela é um documento gerado numa folha, num papel A4, que só tem validade acompanhada de um documento de identificação válido, ou seja, o passaporte. Então, a CPLP, ela te autoriza a residir em Portugal, e ela tem validade numa apresentação, quando você apresenta junto com o passaporte, ok? Mas isso, pessoal, é dentro de Portugal. Conforme foi passando o tempo, a gente começou a ver problemas aí fora de Portugal, como houve na França aí, pelo menos dois casos que eu tenho conhecimento, e houve mais outros casos fora de Portugal, de deportação por não aceitação do documento da CPLP. Por quê? A CPLP, ela foge do padrão europeu dos documentos de residência. Quem tem uma residência normal, num processo normal de manifestação de interesse, como eu tenho, como muita gente tem, é emitido um cartão que é padronizado na Europa. Esse cartão, ele vai ter diferentes cores aí, tipos, um em Portugal vai ser rosa, em outros lugares é azul, verde, etc. E esses documentos de residência são emitidos para cidadãos estrangeiros que vivem nesses países, que obtêm ali uma autorização de fixar a morada e o trabalho dentro desses países da Europa. Só que tem um padrão, é um cartão, vem com o timbre ali, com a bandeirinha da União Europeia, com a letra do país dentro dessa bandeira, no caso de Portugal é P, da Bélgica é B, da Holanda é NL, da França é F e por aí vai. Então é um padrão. E a CPLP não segue esse padrão. A CPLP, ela não tem validade efetiva fora de Portugal. Pessoal, posso trabalhar com CPLP fora de Portugal? Sim e não. Por que sim e não? Para quem tem residência, pessoal, se você tem residência em Portugal, independente do tipo que seja, mesmo as residências normais, para você trabalhar fora de Portugal, imagina, você vem para Portugal, consegue a residência, arruma uma empresa na construção civil que te oferece para trabalhar na Bélgica. A empresa é portuguesa, mas vai te colocar para trabalhar na Bélgica, vai te pagar mais, etc. É feito um processo de destacamento. Chama-se processo de destacamento. Essa pessoa, ela tem uma autorização temporária concedida pelo governo da Bélgica, pela autoridade de estrangeiros da Bélgica, para que essa pessoa trabalhe para uma empresa portuguesa temporariamente em território belga ou em território francês e por aí vai. Chama-se destacamento. Mas isso é feito todo um processo ali para que a pessoa tenha essa autorização de morar lá. Recentemente até eu estive falando com os amigos que moram na Bélgica e inclusive há fiscalizações nos lugares, nas empresas onde eles sabem que tem estrangeiros a trabalhar e eles pedem esse documento de destacamento. Você tem que comprovar que você tem autorização de destacamento para estar trabalhando com uma residência portuguesa fora de Portugal. No caso da CPLP, começou a ser possível aí, já tem alguns processos, alguns primeiros processos aprovados para destacamento. Então tem pessoas que já tem aí um contrato de trabalho com uma empresa portuguesa trabalhando fora de Portugal. Então esse documento do destacamento é necessário. Mas isso a gente está falando, pessoal. Para quem vai trabalhar, fixo ali. Posso ser motorista de pesados no internacional com CPLP? Aí vamos colocar sim, não e talvez. E por quê? Vamos explicar isso aí. Sim, fui contratado por uma empresa portuguesa. Estou justificando essa resposta sim. Fui contratado por uma empresa portuguesa para trabalhar fixo na Bélgica. Então vou trabalhar na Bélgica com caminhões. Fui contratado para motorista de pesados, como tem serviço aqui, ok? Com caminhões a fazer um nacional dentro da Bélgica. Tem serviços assim aqui. Nesse caso vai ser igual, vai fazer um destacamento com a autorização de residência, vai fazer um destacamento dessa pessoa por um período de tempo, vai ser temporário e vai ser submetido às autoridades de estrangeiros na Bélgica. Nesse caso, sim. O não. O não. Não posso trabalhar com a CPLP fora de Portugal como motorista de pesados. Por quê? Qualquer autoridade, como eu já falei, é um documento válido dentro de Portugal. fora de Portugal, qualquer autoridade estrangeira tem o direito de interpretar da forma como quiser e não aceitar esse documento por não seguir os padrões europeus e por não ser aceito dentro do país. No caso dos motoristas de pesado, não vai ser feito um destacamento. Aí muita gente vai pegar e falar Ah, Elvis, mas o IMT emite a carta rosa. Que era uma grande dúvida que se tinha antes se o IMT ia emitir a carta rosa. Ok, o IMT emite a carta rosa. Mas o que é preciso para o IMT emitir uma carta rosa? A carta rosa, pessoal, para quem não sabe, eu acho que eu já fiz vídeo aqui no canal sobre isso, mas para quem não sabe, a carta rosa é um documento, um certificado que é feito pelo IMT onde consta os dados do motorista, os dados do contrato e da empresa... Polícia reportada à frente. E da empresa onde ele trabalha. Esse documento é obrigatório para quem faz internacional, para quem cruza a fronteira de Portugal para fazer transporte. É obrigatório para ele poder rodar aqui fora. Mas não é só ele, isso não é uma autorização. Ó, está uma carta rosa e você pode ir para o internacional. O IMT emite porque a empresa, quem solicita a carta rosa é a empresa. A empresa envia os dados de contrato junto com a solicitação, junto com o cartão de tacógrafo, dados do cartão de tacógrafo, dados da carta de condução do motorista para o IMT. O IMT emite essa carta e em um determinado prazo de 30 a 90 dias o IMT envia essa carta rosa para a empresa e a empresa vai te entregar para que você tenha esse documento com você rodando aí no internacional. Nem toda vez que a gente é parado aqui fora, eles pedem a carta rosa. Para mim, já pediram na Espanha, por exemplo. Nem toda vez eles pedem a carta rosa, mas é obrigatório ter. Em contrapartida, toda vez que você é parado, você tem que apresentar os documentos do veículo, a sua carta de condução e o seu documento de identificação. e nesse caso, a carta rosa ela não substitui de forma nenhuma, até porque ela nem tem nada a ver, ela não substitui o documento de identificação. Qual que vai ser o seu documento de identificação nesse momento? É uma residência normal ou é uma CPLP? É CPLP. A CPLP você vai ter que apresentar obrigatoriamente, mesmo dentro de Portugal, junto com o seu passaporte. mas nesse caso, cabe a autoridade ali dizer se ela vai aceitar ou não. E muitos podem não aceitar como já houve problemas aí com pessoas no exterior. Pessoal, o que eu quero dizer, eu conheço muita gente, pelo menos uma meia dúzia de pessoas, que trabalha fazendo internacional com a CPLP. A empresa aceitou, o IMT emite a carta rosa, teoricamente é tudo que precisa para ele poder sair de Portugal para trabalhar. Só que aqui fora, e eu falo aqui fora porque nesse momento eu estou aqui na França, fora de Portugal, aí é com a autoridade que vai te abordar. Vou dar um exemplo da Inglaterra, por exemplo. Eu vou muito à Inglaterra. No momento que a gente vai fazer a travessia, a gente tem que apresentar passaporte, documento de identificação e outros documentos da carga, etc. Pessoal, tem vídeo aqui no canal sobre como fazer a travessia e tal. Se tiver curiosidade, dá uma olhada lá. Pessoal, eu já fiz o teste. Às vezes, eu entrego o passaporte e o agente de controle de fronteira não pede a identificação. Outros pedem. Outros não aceitam só o meu passaporte. Meu passaporte é brasileiro ainda, eu não tenho nacionalidade portuguesa. Entrego, e não foi uma nem duas vezes, quase todas as vezes eles pedem. Eu entrego o passaporte e eles pedem o ID, o ID card ou o residence card. Porque eles já sabem que eu sou estrangeiro, que eu sou brasileiro através ali do meu passaporte e que qualquer pessoa de fora do espaço Schengen tem que apresentar um documento válido dentro do espaço Schengen, que no caso é a autorização de residência. no caso da Inglaterra, por exemplo, se eu chegar e apresentar uma folha da CPLP, eles não vão me deixar entrar. Então, pessoal, cabe, a autoridade aqui fora ela tem todo o direito de aceitar ou não, de acordo com as diretrizes dela, aquele documento que você apresentar da CPLP. Então, por isso que eu falo, pode e não pode. Porque, na prática mesmo, no que está escrito na lei, o documento português, o documento da CPLP só é válido dentro de território português. Ok? Se vocês acompanham as notícias e tal, você e as minhas postagens no Instagram também, quem não segue, segue lá, vocês vão reparar, pessoal, que recentemente teve muito problema e muita crítica da União Europeia a Portugal e, inclusive, ameaças de que Portugal seria multado pela União Europeia por conta da residência da CPLP que não atendia, não atende aos requisitos da União Europeia. Ou seja, então, os outros países da União Europeia não são obrigados a aceitar como muitos já têm demonstrado que não aceitam. Beleza, pessoal? E o talvez é por quê? Porque você pode chegar a uma empresa, ser contratado, o IMT emitir a carta e você vir para fora. Vai ser por sua conta em risco. Pessoal, todas as pessoas com quem eu falei que trabalham no Internacional com o CPLP, a empresa foi clara em deixar a informação para o funcionário ali, para a pessoa que estava entrando, de que era por conta e risco dela. Qualquer multa, qualquer deportação, qualquer coisa seria por conta e risco dela. A empresa, ela está te dando ali a oportunidade, pode vir, pode fazer internacional, mas se acontecer qualquer coisa, o problema é teu. Você vai arcar com as consequências disso. Aí, vale, aí vai de cada um decidir se vale a pena o risco ou se não vale a pena. Quero complementar outra coisa. Você pode, vocês todos aí que estão assistindo o vídeo, podem trabalhar no Nacional. Podem, quem tem a CPLP, pessoal, pode solicitar a troca da carta de condução. Isso vai facilitar o seu processo porque a CPLP, como sai mais rápido e como saiu mais rápido. Já te dá direito a pedir a troca da carta de condução pela portuguesa. Você pode tirar a carta de condução portuguesa, se for o caso, caso você só tenha B e queira tirar C, C mais E, ou você pode trocar e receber as categorias que você tinha. Pode tirar o cartão do condutor, pode tirar os documentos todos que você precisa aí para ser condutor, pode fazer o CAM para tirar o cartão de tacógrafo também. Ok, pessoal? Pode averbar na carta o CAM, tudo o que você precisa para trabalhar como motorista de pesado. Então, ou seja, você pode estar pronto para trabalhar e pode trabalhar tranquilamente no nacional. A gente sabe que o objetivo de muitos, o objetivo de muitos aí, deixa eu fechar aqui o vídeo e abrir de novo que o reflexo está melhorando. O objetivo de muitos que seguem aí o canal é trabalhar no internacional. porque a gente sabe que o nacional ele paga muito menos do que no internacional. Trabalhar dentro de Portugal como motorista de pesados paga menos. A gente tem vídeo aqui no canal sobre os salários. Vou fazer um vídeo novo aí sobre o salário atualizado que em 2024 mudou. E a gente sabe que dentro do nacional, dentro de Portugal, você vai ganhar menos trabalhando com caminhão. mas se estiver dentro do que atende as suas expectativas de salário, se você está indo para a profissão porque você gosta, porque você sonha com isso, porque você já faz isso há muito tempo, mas não quer sair de Portugal, não quer estar longe da família e tal, a CPLP atende você perfeitamente. Ok, pessoal? Depois eu vou fazer um vídeo mais explicadinho sobre isso, sobre o trabalho com CPLP dentro do Serviço Nacional. mas fica aqui a minha recomendação é muito complicado eu falar faça ou não faça, mas eu posso dizer para vocês o que a lei diz, o que a lei garante é que você está resguardado com a CPLP dentro de Portugal. Fora, não. Fora é com as outras autoridades e as outras autoridades podem pegar e deportar. Atenção, os casos que houve de deportação pela CPLP não ser aceita fora de Portugal, a deportação não é de volta para Portugal, tá, pessoal? Eles mandam para o país de origem, ou seja, o Brasil. Ok? Então, pessoal, fica aqui essas considerações. Cabe a cada um decidir se vale a pena arriscar. Poder, não pode. Mas tem empresas que estão dando oportunidades, ok? Tem várias aí. Primafrio, por exemplo, dava, começou a contratar com CPLP e depois parou de contratar para não ter problemas. Mas tem várias outras empresas que continuam contratando, principalmente empresas pequenas. Algumas empresas pequenas não seguem tão a risca ali a legislação, 100%. E é isso, pessoal. Mesmo empresas grandes, as que aceitarem vão deixar claro para você ali que é por sua conta e risco. Se você acreditar que vale a pena, que você precisa disso ou que vale a pena arriscar qualquer eventual problema, aí é por uma decisão de cada um. Beleza? Mas eu tinha que trazer para vocês aqui o que é e o que não é e está explicado aí no vídeo. Tentei ser o mais curto, o mais breve possível, falar sobre aí as questões que podem, quem pode trabalhar fora de Portugal através do destacamento e outra, o destacamento, pessoal, não serve para quem faz o internacional. Quem está trabalhando com residência fixa em Portugal, fazendo internacional, é diferente de quem é contratado lá para trabalhar como exemplo que eu dei na Bélgica. O cara que vai ficar só dentro da Bélgica tem que fazer destacamento. Agora, aquele que vai fazer internacional, como eu faço, eu passo pela Espanha, França, Inglaterra, entre outros países, não se faz destacamento para cada um dos países que você vai passar. Isso não existe. Destacamento é para você ficar fixo ali durante um tempo naquele país determinado, Bélgica, França, Holanda, etc. Beleza, pessoal? Espero que o vídeo tenha ficado claro. Se ficou alguma dúvida com relação à CPLP, deixa aqui embaixo nos comentários e a gente volta num próximo vídeo trazendo um novo assunto aí. Mais uma vez, peço a vocês que deixem o like, se inscrevam no canal, ajuda a gente aí a voltar a crescer aí no YouTube. E outra coisa, pessoal, quinzenalmente estamos fazendo lá a live no Instagram. Eu, Thiago Toledo, Galicia Truck e Bruno Novellino. Beleza? Vou deixar o arroba deles aí embaixo, segue no Instagram, segue aqui no YouTube também os parceiros aí que a gente está fazendo uma live bem legal tirando bastante dúvida. Tamo junto, fiquem com Deus, aquele abraço, até o próximo vídeo. tchau, 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 tchau.